Galera, será mesmo que a Pomni beijou o Jax no Incrível Circo Digital? Se você pensou que a resposta é sim, você errou! Bom, galerinha, é o seguinte, nesse vídeo aqui vamos ter que responder corretamente várias perguntas sobre o Incrível Circo Digital. Por exemplo, galerinha, essa aqui é uma das perguntas que vamos ter que responder nesse vídeo aqui, velho. Será que o vazio do Incrível Circo Digital é um lugar seguro? Com certeza essa aqui, galera, você vai errar! Outra pergunta que você vai ter que responder nesse vídeo, galera, é essa aqui, velho. Será que o Kane tem um irmão malvado chamado Lane? Mano, essa aqui com certeza você não sabe. E outra pergunta que vamos ter que responder nesse vídeo é essa aqui, galera. Será que o Jax usa as orelhas dele para voar no Circo Digital? Então, galerinha, será que você vai conseguir acertar todas as perguntas desse vídeo do Fábio Dark? Então eu te desafio nesse vídeo para tentar responder corretamente todas as 30 perguntas sobre o Incrível Circo Digital. E vamos finalmente saber se a Pomni beijou o Jax no Incrível Circo Digital. Porque essa aqui é a pergunta de número 1. É verdade que Pomni é o nome original da garota que fica presa no circo? Eita, galera! Mano, essa aqui, ó, é verdade que o nome Pomni é o nome original da garota que fica presa no circo? Será que essa é verdadeira ou será que essa é falsa, galera? Eu acho, velho, que essa pergunta aí, ó, é falsa. Porque a Pomni ganhou o nome Pomni quando ela entrou no circo. Então eu acho que é falsa, hein? Se você sabe, galera, deixa o like no vídeo agora, beleza? Pô, mano, acertei a primeira. Número 2. Galera, eu acertei a primeira já, hein? Se você conseguiu acertar, ó, comenta aí, galerinha. Eu consegui, beleza? Então vamos lá, porque essa aqui é a pergunta de número 2. É verdade que a Pomni consegue escapar do circo? Ó! É verdade, galerinha, que a Pomni consegue escapar do circo digital, velho? Essa aí é falsa, galera, não tem nem como errar. Porque não tem saída. Ou será que tem? Vamos descobrir agora. É falso. A Pomni ainda está presa no circo digital. Número 3. Mano, essa aí foi fácil, galera. Ela não consegue encontrar saída. Então vamos lá, ó, pra pergunta de número 3. Eu já acertei duas, hein? Cain é o criador do circo digital? Ó, essa aí, ó. Kane é o criador do circo digital, galerinha. Mano, essa pergunta aí eu vou responder, sabe o quê? Verdadeira, velho. Com certeza foi o Kane que criou o circo digital. Ou será que foi o Lane, galerinha? É uma das perguntas que vamos ver nesse vídeo aqui, ó. Será que ele tem um irmão gêmeo chamado Lane? Vamos ver aí, ó, se ele foi o criador do circo. O Kane. Eu vou votar no verdadeiro. É verdade. Pô, mano, acertei mais uma. Número 4. Galera, acertei 3, hein, já acertei 3. Eu quero saber quantos você acertou até agora, mano. Comenta aí, ó, pra eu saber. Porque agora é a pergunta de número 4. É verdade que o Kinger é uma peça de dama? Ó, essa é fácil também, mano. É verdade que o Kinger é uma peça de dama, velho? Essa aí, galera, eu vou responder que é falsa. Sabe por quê? Porque o Kinger, galera, ele é uma peça de xadrez, velho. Ele é o rei, né? E tem até aquele personagem secreto que eu mostrei pra vocês no vídeo de ontem. Se você não viu, quando acabar esse vídeo, galerinha, vai nos vídeos, ó, no vídeo de ontem, que eu mostro a esposa do Kinger. Essa aí, ó, é falsa. É falso. Boa! Ele é uma peça de xadrez. Acertei mais uma. Número 5. Boa, velho, acertei, ó. 4 perguntas, galera. Agora é a pergunta de número 5. Caim revela que ele é o pai de Pomini no final do primeiro episódio? Quê? Eita, galera, será que o Kinger é pai da Pomini, velho? Será, galera? Essa aí eu não lembro, não, hein? Mas eu vou responder, sabe o quê? Eu vou responder que é falsa, mano. O Kinger não é o pai da Pomini. Não é, não é, velho. É falsa. Essa aí é falsa. É falsa. Boa, mano, acertei mais uma. Isso. Galera, acertei mais uma, velho. Olha só aí, ó. E agora é a pergunta de número 6. É verdade que o Gangle é feito de fitas? O Gangle. Galera, o Gangle é aquele personagem que ele é fitas e tem uma máscara, velho. Então, essa aí é verdadeira, mano. Eu vou voltar na verdadeira, velho. Qual que você escolheu, galera? Eu voltei, ó, na verdadeira. Essa aí é verdade. É verdade. Essa aí é verdade. É verdade. Boa, velho. Várias fitas e duas máscaras. Isso. Número 7. Galera, acertei já seis perguntas, velho. Eu tô muito bom no 5 digital, velho. Acertei seis perguntas. É Pomini. Quem, quem, quem? Jax incrível. Eu fico digital. É muito legal. É top, eu gosto demais do Jax. A pergunta de número 7 agora. É verdade que a bolha é assistente de Pomini? Essa aí, galera, é falsa, velho. O Bubble é assistente da Pomini? Essa aí é falsa, galera. Porque o Bolha ali, ó, o Bubble, né, que é o Bolha em português, ele é assistente do Kane, velho. Essa aí é falsa. É falsa. Falsa. É falsa. Ela é assistente do Kane. Número 8. Pô, velho. Acertei sete perguntas, galera, e até agora. Eu tô nível Deus, velho. Eu tô acertando todas. Agora é a pergunta de número 8. Qual é a pergunta? Cálfimo é o nome da Rainha Gosma? Galera, essa aí, velho, sobre o Cálfimo, eu sei, mano. Eu sei tudo sobre o Cálfimo Círculo Digital, galera. A pergunta, Cálfimo é o nome da Rainha Gosma? Essa aí é falsa, galera. O Cálfimo é o palhaço, velho, que quando ele fica abstraído, loucaça, ele fica ali, ó. Daquele jeito, igual um monstro, velho. Então essa aí é falsa. É falsa. Boa, você tem mais uma. Isso, boa, galera. Mano, eu acertei 8 até agora. Quantos você acertou até agora, galera? Eu acertei 8, eu tô ganhando de vocês, hein. Agora é a pergunta de número 9. É verdade que a fome me dá um beijo no Jax? Uou, mano. Essa aí, galera, é a pergunta do começo do vídeo que eu mostrei pra vocês, velho. E ainda vai ter, ó, sobre o irmão gêmeo do Kane. Será que ele tem um irmão gêmeo chamado Lane, galera? Será que o Jax consegue voar com aquela orelha dele? Ainda vai ter essas perguntas nesse vídeo. Mas sobre essa pergunta aí, ó. Pome me dá um beijo no Jax? Essa aí é falsa, galera. Não existe isso aí, velho. Olha só. É falsa. É falsa, falsa, falsa. Claro que não. Isso. Não tem beijo nenhum às ideias. É doido, mano. Acertei 9 até agora. 9. Agora é a pergunta de número 10. É verdade que a pome me tem um irmão gêmeo chamado Pome, que também está preso no circo? Que doido. Como assim, galera? A pome me tem um irmão gêmeo chamado Pome? Galera, será que isso é verdade, velho, velho? Eu acho que pode até ser verdade, galeria. Mas eu vou escolher, ó, que a pergunta é falsa, mano. A pome me não tem um irmão gêmeo no incrível circo digital. Então vamos ver qual é a certa. Ó, é falsa, é falsa. Essa é falsa, velho. É falsa, ela não tem um irmão gêmeo, não. Beleza, mano. Acertei 10 perguntas até agora, velho. Eu vou ganhar de vocês com certeza. Eu sou o nível rar de Deus, extraordinário, intergaláctico, sem tudo, mano. Acertei 10 até agora. Agora é a pergunta de número 11. É verdade que Jax tem a aparência de um coelho roxo? Eita, doido. Galera, essa aí, velho, é verdadeira. Essa é verdadeira. O Jax tem a aparência de um coelho roxo, mano. Então é verdade. Isso, deixa o like no vídeo, galera. Deixa o like. Bom, acertei mais um. Isso. Galera, e o Jax, velho, é o meu personagem favorito no incrível circo digital. É o Jax e a pome. Mas eu gosto do Jax muito demais, galera. Se você gosta do Jax, ó, não esquece de deixar o like pro Jax ficar feliz. Então clica no gostei, deixa o like e comenta agora. Só a tropa do Jax. Comenta aí, ó. Tropa do Jax que eu vou deixar um coração no teu comentário. Então bora lá porque agora é a pergunta de número 12. Cain tem um rival chamado Lane, que é uma inteligência artificial que controla outro circo digital. Uou! Galera, essa aqui, velho, é aquela pergunta. Será se o Cain tem um irmão chamado Lane? Essa aí é falsa, galera. Não tem não, mano. É só ele. É falsa. É falsa. Isso! Ele é o único mestre de cerimônia do faroeste digital. Boa! Galera, eu tô acertando tudo, velho. Até agora eu acertei as 12 perguntas, mano. Eu tô invicto. Não errei nenhuma. Pergunta de número 13 agora. É verdade que o Zubol tem a forma de um cachorro? Que? Como assim, doido? Mano, aquela Zumbol ali ficou até legal, velho. A forma de um cachorro. Mas apesar, galera, de no circo digital ter um personagem que ele parece um cachorro, a Zumbol não parece um cachorro, não, velho. Então essa aí é falsa. É falso. Ele tem a forma de... O quê? Bugou, maluco! Galera, esse vídeo aqui é do Maca Quiz. Um canal muito legal de quiz, velho. Vou até deixar o link aqui, ó. Na descrição desse vídeo. Mas ele bugou agora, ó. É falsa, galerinha. Então eu acertei e ela errou. Número 14. Número 14. Jax é o protagonista da série? Jax é o protagonista da série? Essa aí bem que poderia ser verdade, mas é falsa, galera. Porque todos nós gostamos do Jax, né? Mas o protagonista da série, galera, é a Pomini. Então essa aí é falsa. É falso. Boa! Jax é só o zoeiro da turma. E aí, Cain, vai rolar uma aventurinha pra novato. Número 15. Mano, o Jax é muito engraçado. A pergunta de número 15 agora. É verdade que os personagens enfrentam aventuras criadas por Cain? Essa aí, galerinha, é verdade, velho. O Cain faz vários desafios pros personagens do Incrível Digital. Um deles, galerinha, é coletar aqueles gloinks, né? Que são da Rainha Gloss, mano. A Queen Gloinks, né, galera? É verdade, essa aí é verdade, é verdade. Ó. Boa! Acertei mais uma. Cain, cria vários desafios para tirar eles do tédio. Boa! Galera, agora é a pergunta de número 16, hein? Até agora eu não errei nenhuma, velho. O Vago é um local seguro no Circo Digital? O Void! Boa, galerinha. Essa aqui é uma das perguntas que eu fiz pra vocês no começo do vídeo. O Circo Digital Void, né? O vazio é um local seguro? Galera, essa aí é uma resposta, mano. Eu acho que eu não sei dessa não, mano. Eu acho que eu vou errar. Mas eu vou responder que é falsa. Se inscreve no canal para não perder os vídeos novos. Ó, se inscreve no canal, galera. É falso. Boa! É um lugar bem perigoso. Mano! Número 17. Uou, galera! Apesar, velho, de eu não saber direito aquela, eu acertei, hein? Então quer dizer que eu ainda tô invicto. Número 17. É verdade que a Rágata é uma boneca de pano? Essa aí, galera. A Rágata é uma boneca de pano? Essa aí é verdadeira, velho. Ela parece até, ó, com a Emília ali, ó, que tá na foto do sítio do pica-pau amarelo. É verdadeira. Essa aí é verdadeira. Bom, acertei. Isso. Número 18. Número 18. É verdade que a Rágata e Jacques são namorados? Uou! Mano, essa aí é falsa, galera. Não existe isso no Incrível Circo Digital, não, mano. Então essa aí é falsa. Se fosse verdade, galera, o Jacques ia gostar da Pomme, né? Ou é falsa? Falsa? É falso. Eles não namoram. Isso. Número 19. Número 19. Os personagens conseguem sair do circo? Uou! Mano, essa aqui, galera, é a pergunta mais fácil, velho. Claro que os personagens não conseguem sair do circo, porque não tem saída. Até agora, né? Pode ser que no capítulo 2 tenha alguma saída, né, galera? Mas essa aí é falsa. Boa! Acertei mais uma. Estão presos lá, ó. Número 20. Número 20. É verdade que o Cálfimo foi abstraído? Essa aí é fácil também, velho. Esse aí, galerinha, é o Cláudio, o palhaço, né? Cláudio e o palhaço é a mesma coisa, beleza? Então, galerinha, esse é palhaço e ele foi abstraído. O Cálfimo abstraído. Aquele monstro que sai correndo atrás da Pomme, atrás do Jax, no incrível circo digital. Então, essa aí é verdadeira. Boa! Ficou louco. Número 21. Número 21. E eles se transformaram em Glonks, mano, isso é um segredo top que temos que desvendar, beleza? Mas essa aí é verdadeira. É verdade. Você tem mais uma, hein? Ela quer transformar o circo digital em um reino de gosma digital. Isso. Número 22. Número 22. Os personagens da série são loucos da cabeça? Essa aí, mano. Essa aí, galerinha. Será que os personagens do incrível circo digital são loucos da cabeça? Eles são doidos, mano? Galera, eu vou responder que sim, velho. Não. Na verdade, galerinha, essa aí é falsa. Eles ficam loucos só depois que eles procuram a saída e eles não conseguem encontrar. Então, é falsa. 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 É verdade. Todos os personagens estão quase surtando. Mas quase, né? Eita, galera. A primeira que eu errei até agora, velho. Que isso? Eu errei uma, galera. Galera, comenta aí, ó. Quantas você conseguiu acertar e quantas você conseguiu errar? Eu acertei 22 perguntas e só errei uma pergunta até agora. Então, vamos lá, ó. Pra pergunta de número 23. 23. O circo digital é um mundo virtual? Essa é fácil, velho. É verdadeira. Não vou nem pausar, ó. O nome do circo já diz, ó. Incrível. Circo digital. Verdadeira. É verdade. Bom, acertei. É um circo dentro do computador. Número 24. 24. Gungle usa uma máscara de comédia? Ih, na verdade, o Gungle usa duas máscaras, né? Uma feliz e uma triste, galera. Inclusive, uma delas vive quebrando, né? Então, essa aí é verdadeira. Não, é falsa, falsa. Ele usa duas. É falso. Isso. Ele usa uma máscara de tristeza. A de comédia quebrou. Ah, doido. Número 25. Número 25. É verdade que os personagens têm suas personalidades alteradas? Essa é verdade. É verdade. É verdade. Quando eles entram no circo, a personalidade deles é alterada. É verdade. Bom, acertei, hein? Eles recebem novos nomes, novas personalidades e novos motivos de chorar. Isso. Número 26. Número 26. É verdade que o Cain já fez um show de palhaço? Uou! Que? Não, velho. O Cain, galerinha, ele é o chefe, né, da turma. Ele que apresenta, velho. Se fosse o Clau, né, o Cálfumo, até que poderia ser verdade. Então, essa aí é falsa. O Cain. Cain. É falso. Acertei de novo. Número 27. 27. Jax usa a orelha para voar? Uou! Essa aí, galera, é uma das perguntas que eu fiz para vocês no começo do vídeo. Será que o Jax usa as orelhas dele para voar o Incrível Circo Digital? Vamos descobrir agora, velho. Será que é verdade ou será que é falsa? Vamos ver. É falsa, mano. É falsa. É falsa. Ele não consegue voar. Não consegue voar. Já pedi seu like? Deixa o like. Deixa o like. Deixa o like. Número 28. 28. É verdade que a Fomini fala... É verdade. É verdade. E uma das coisas, galera, legal do Incrível Circo Digital é que todos os palavrões são censurados, velho. Nem é para eu falar palavrão porque isso é muito errado. Então essa aí, ó, é verdade que a Fomini fala palavrão. É verdade. Verdadeira. Verdadeira. É falsa. Ela falou pomada. Eita. Eita, galera, errei duas, mano. Ah, não, mano. Era para eu terminar o vídeo invicto, velho. 9. 29. É verdade que todos os personagens são inimigos? Essa é falsa. Eles são amigos. Essa é falsa. 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 É falsa. Boa. Todos eles estão no mesmo barco. Isso. Número 30. Número 30. É verdade que os NPCs se revoltam contra o Caim no episódio 2? Uou. Mano. Essa aqui, galerinha, é uma boa pergunta, hein? Será que os NPCs vão se revoltar contra o Caim? E todos os personagens do Incrível Circo Digital vão ter que ajudar ele, mano? Pode ser verdade, hein? No episódio 2, galera. Vamos ver, ó. Eu acho que é verdade. É uma teoria, né, velho? Uma teoria. É falsa. Isso não aconteceu. Ah, velho. Como assim? Ainda nem saiu o episódio 2, galera. Mas, enfim, ó. A trigésima pergunta acabou de acabar, né, velho? E eu errei apenas duas. Agora eu quero que você comente, galera, quantas perguntas você conseguiu acertar e quantas você conseguiu errar. Eu quero ver se você conseguiu me vencer nesse vídeo aqui, beleza? Então, deixa o like, se inscreve no canal, comenta aí, galerinha. Incrível Circo Digital, deixa muito like nesse vídeo que eu trago. mais pra vocês, tranquilaço? Então é isso, é nóis. Tamo junto. Até o próximo vídeo e fui!